Esse relatório aí é sobre isso, o USS Nimitz, em 2004, eles tiveram um contato, foi um navio que estava lá fazendo os treinamentos dele, e esses objetos ficaram por dias, por dias parados em volta. Eles apareciam num lado, apareciam no outro, e eles iam anotando, iam observando. O questionamento maior desse... Isso em que ano? Isso em 2004. Tá, em 2004 já dava para se comunicar. Cara, já tinha tecnologia pra caramba. E até para voar em alta velocidade, eram que aviões que eram? Eram os Hornet, eram os caças dos Estados Unidos lá. E eles ficaram parados por dias e dias ali, e esses caças faziam averiguação desses objetos. Não eram que eles ficavam o tempo inteiro perseguindo, brincando, eles sabiam que eles estavam lá observando o navio, e o pessoal do navio estava observando eles. Então eles já sabiam do perigo que podia ser aquilo lá, e que, ao mesmo tempo que poderia ser perigoso eles tentarem alguma coisa de atirar contra eles, eles sabiam que se eles deixassem aqueles objetos quietos lá, eles também não iam fazer nada. Então isso ficou por dias assim. E esses, tanto os pilotos quanto o pessoal do radar, todo mundo deu depoimento. Só que em 2004, 2017, isso foi tudo arquivado. Muita gente pediu demissão dos cargos e tal, né? E depois, 2017, quando veio à tona tudo isso, os caras falavam, pô, olha, era aquilo que a gente tinha visto. E daí agora explodiu tudo. Isso veio à tona porque o próprio governo liberou essas paradas. Isso, isso é um pessoal, o Tom Delongue, do Blink, né? O Tom Delongue foi super importante, é uma das pessoas importantes para fazer a pressão suficiente no governo para eles liberarem. É interessante porque você vê o quê? que existe um projeto de desacobertamento atual. Mas, ainda assim, está envolto em muita desinformação. Então, eles terem trocado o nome de objetos voadores não identificados, UFOs, né? Os OVNIs, por UPM, é isso? É. As WAPs. As WAPs. As WAPs. Isso tem a ver um pouco com uma campanha de, assim, de mudar tudo. É como se... De tornar mais difícil. Não, é assim, é como se eles estivessem fingindo que eles estão descobrindo tudo isso agora. Mas os TikToks já são... Eles já têm contato com isso desde 1945. Isso já foi altamente pesquisado, registrado. Eles sabem tudo sobre isso. Tudo. E eles estão fingindo que eles estão descobrindo agora. Eles trocaram o nome para a cultura do OVNI, tudo meio que ser passada para trás. E não parecer que é algo que eles estavam encobertando. Então, peraí. Quer dizer que vocês descobriram que essas luzes estão em volta dos caças, em volta das ogivas nucleares, isso é uma novidade? Isso não é uma novidade. Quem pesquisa a ufologia... Em volta das ogivas nucleares? Em volta de ogivas, em volta de parques, de pesquisas nucleares, né? É só olhar quando começou a tecnologia nuclear. Foi lá nos anos 40, né? E foi ali que eles começaram a surgir. Foi ali que começou uma onda maior disso. Eles... Cara, por que não surgiu junto o negócio, né? Ao nosso parecer... Você está falando dos tic tacs. É, dos OVNIs. Dos objetos ou adores não identificados, né? Aumentou a quantidade. Aumentou a quantidade por quê, né? Logo quando teve as primeiras detonações nucleares. Cara, eles começaram a aparecer em tudo que é ponto que tinha essas detonações. Tipo, cara, vocês vão avacalhar com o planeta, velho. Dá essa impressão, sabe? Que eles ficaram preocupados com o negócio. E começou a aparecer uma onda muito maior. Tanto que nos anos 40, os Foo Fighters, né? Aquelas luzinhas que acompanhavam os aviões... Adoro Foo Fighters. Cara, já é... A banda também, né? Já tem toda a vibe da galera. E a partir daí, cara, da guerra, aumentou drasticamente o negócio. Foi absurdo, né? Agora, colocar os WAPs, trocar OVNIs. O termo objeto voador não identificado. É um objeto. É alguma coisa inteligente que está lá voando, né? Por WAPs, fica melhor, porque é um fenômeno aéreo não identificado. Então, não é só um objeto. Se for o Batman, já entra nessa categoria. Se for um balão meteorológico, entra na categoria. Aí, fudeu, atrapalha ainda mais. Atrapalha muito, né? Mas é uma coisa nova. Você fala, ó, WAPs, espera aí. Ó, WAPs, as pessoas estão falando disso faz 80 anos. Não, não é ó, WAPs. É aquela viagem deles. A gente está falando de uma outra coisa. Mas, assim, quem pesquisa isso... Se você pegar... A gente pegou... A gente se juntou, eu e o Tom. A gente tem livros que são antigos. Livros de sebo sobre ufologia. E eles falam a mesma coisa que a gente está falando hoje. Ou seja, a gente já sabe de tudo. As agências secretas, os orçamentos negros. Eles já sabem de tudo desde 1940 e pouco. O que é esse orçamento aí? O que é uma coisa que se fala muito na ufologia. A gente pode duvidar das luzes. A gente pode duvidar que são naves. Mas não temos como duvidar do orçamento secreto. Que milhões, bilhões, né? De dólares são destinados à pesquisa, ao orçamento referente à segurança mundial. À pesquisa de objetos voadores não identificados. Isso, se você pegar na década de 40, 50... Isso muito, Igor. Qualquer pessoa que via um cara, um fazendeiro via alguma coisa, mandava-se dois agentes pesquisarem. Gastava muito dinheiro com isso. O mais interessante é que todas as pessoas que estavam envolvidas com projetos de ufologia e projetos secretos de 1940, 50... Essas pessoas morreram. E muitas delas escreveram livros antes de morrer, contando tudo. Ou seja, a história da ufologia não é nova. É nova para as pessoas. Mas não é nova. E essa pesquisa existe há muito tempo. E eles estão revelando a conta gotas algo que é muito mais profundo e que eles devem ter um estudo sobre isso. Sobre as consequências disso na sociedade, como vai ser. Na religião e em tudo. E dizem que realmente até o Vaticano tem um estudo sobre isso. Porque... Sobre UFO? Não, sobre as consequências de existir uma... Da gente descobrir que existe uma outra raça. Fudeu, eu acho que muitas religiões iam ter que repensar muita coisa, né? Claro. Quebra um dos principais pilar da sociedade. Está o pilar da religião, né? A católica e comanda tudo. Eles têm um observatório astronômico só deles, o Vaticano. Que por acaso é o Lúcifer, né? Ah, é mesmo? O nome do telescópio é Lúcifer. Ah, estrela da manhã, pô. E eles colocaram lá porque eles... Cara, eles têm, sim, conhecimento lá dentro, né? E eles precisam meio que manipular o negócio. E começar a falar que a estrela que guiou os três reis magos não era uma estrela. Como é que é o Espírito Santo? Quem foi o Espírito Santo na história da Bíblia mesmo, né? Como é que é a pessoa engravida daquele jeito? É uma história bem longa, cara. Mas o Vaticano, cara, é um livro cheio de ufologia. A Bíblia. A Bíblia, a própria Bíblia, né? Se pegar os relatos do pessoal na Bíblia, vai ter o anjo que desceu do meio das nuvens, no meio de um monte de fogo e veio trazer uma mensagem. Cara, hoje a gente tem o pessoal que é os contatados que viram um OVNI de ser um ser, contatou eles. Então, se você olhar por esse lado, cara... Bolas de fogo, né? É, tem os apócrifos, que é aqueles livros que não foram pra Bíblia, que são os mais legais. Ali tem muita coisa. Panela fervente no céu. As antigas vimanas dos velhos. Os vimanas, a própria cultura indiana. Tem muita coisa legal ali também sobre eles, né? Caraca, fala de panela fervente no céu. Panela fervente. Tipo, eu nunca vi uma panela fervente no céu, assim, mas uma coisa parecida. Eu vi lá em casa uma vez, em cima de casa, assim. Um pai irando. E era vermelho como fogo, velho. Foi ali que eu comecei a estudar. Foi quando eu vi. Tu tinha quantos anos? 17 anos, cara. Eu não acho que os cientistas, ou pelo menos o... Vamos lá. Não tô falando dos caras de lá, que tão lá lidando diretamente com essas paradas. Não tô falando dos caras da NASA, sei lá quem. Tô falando assim, sei lá. Se você for numa universidade aqui, o cara... Não é que ele... Ele acha... Como não tem nenhuma evidência de verdade, assim, que é pública e que todo mundo consegue ir lá e verificar e o caralho, daí ele não acredita, né? Tem o tal do paradoxo de Ferry e por aí vai. Então, assim... Mas eu não acredito que eles fariam um esforço pra repudiar algo que acaba sendo verificado, né? Igor, essa história da ufologia, a história que a ufologia propõe é insana, é ridícula. Eu sei. Desculpa. É ridícula. Termina num bagulho tipo... Ah, então quer dizer que vira de ponta cabeça todas as crenças. Ou seja, por isso que eu acho que a coisa tem que ser feita a conta do... Eu acho fodão, porque assim, aí quer dizer que a gente daqui a uns 200, 300 anos está no StarCraft? Não é? Eu acho maneiraço, mano. Caralho, imagina se colocasse isso nos livros de história, velho. Não, eu pergunto assim... É, eu vou estar bem mais de ir no colégio, né? Se nós estamos em contato com uma civilização avançada ou com civilizações mais avançadas, se nós temos pactos, o governo tem pactos, que é isso que propõe a ufologia, né? Com essas civilizações. Hoje, a merda que a gente vive como humanidade, ela é uma opção. A fome, a miséria... É um controle, a diferença social... Isso tudo é uma opção. Então, assim, quem são eles? O que fazem eles por nós? Eles querem... O que eles querem da gente? Por que não prosperamos? É o filme, o documentário Thrive, que é um neto da família Johnson e Johnson, que resolve pesquisar a ufologia. E por que a humanidade não prospera, né? O que acontece que a gente não consegue prosperar? Será que eles, de fato, a ufologia propõe que eles tenham interferência direta com a humanidade? Ou será que eles estão brincando de ver umas formiguinhas dentro do... Ela propõe que a gente fez um pacto, os Estados Unidos fez um pacto com os seres, onde eles poderiam abduzir uma certa porcentagem da população em troca de tecnologia. E também existe uma preocupação, né? Você imagina que a NASA, a NSA, todas as agências americanas foram criadas em coisa de dois anos, logo bem a partir do começo da ufologia. Então, talvez, o que a ufologia propõe é que talvez tenha se... Tenha se dado conta de uma vulnerabilidade espacial nossa. Que nós, então, estamos em contato com outras raças. Que nós não temos nenhum controle sobre isso. Que nós somos minúsculos. E que nós somos muito vulneráveis. E toda a corrida armamentícia atômica, tudo, também bota medo, segundo a ufologia, nessas outras civilizações. Por que será? Porque eles têm interesse no nosso planeta? Porque a gente pode destruir tudo. Inclusive, talvez, o ecossistema deles. O ecossistema deles? Mas a gente tá longe pra caralho deles. Será? Porque se eles forem interdimensionais ou qualquer coisa assim, segundo a ufologia, a bomba atômica interfere no... Pelo menos, a gente pode interferir, talvez, no nosso sistema solar. Na órbita do planeta, da lua. Não sei, não entendo sobre isso, mas... Sérgio. A gente tem... Não, mas a gente tem aqui um... Sufoco o Sérgio aí pra ele dar umas olhadas no Instagram. Mas a gente tem um arsenal que pode destruir 20 vezes, 50 vezes o mundo, né? Na Guerra Fria. A gente falou bastante sobre isso, né? Sim. O que eu tô dizendo aí, Igor. Se você descobre que nós somos, então, vulneráveis a um ataque alienígena, o que você, como governante do mundo, os países fariam? Eu faria, primeiramente, um pacto. Não, não é um... É possível fazer um pacto, só que são muitas raças. A gente tá vulnerável. Qualquer um pode vir aqui destruir a gente. Muitas raças. Mas por que eles iriam destruir a gente? A gente são uns bundão, pô. Ah, porque a gente também destrói, come vaca, faz um putaria com os animais. Do nosso planeta, pô. A gente não foge de ninguém em outro planeta, pô. Já nós quietos. Mas eu acho assim, tem muito mais chances dos extraterrestres não serem bonzinhos do que benevolentes, né? Talvez. Existe. Existe. O que eu quero dizer é que seria sábio da humanidade se armar, né? Com certeza. Ter muitas bombas atômicas, né? É, mas a gente meio que parou de fazer bomba atômica, né? Nem precisa fazer mais, né? São desarmazgos que tem, né? Que já tá um absurdo. Eu tô falando aqui a história da ufologia, o que a ufologia propõe a partir de um encobertamento, de algo que tem a ver, talvez, com a política. Tá. Uma coisa que eu gosto muito da ufologia é a parte dos casos que pegam o interior. Que é uma coisa que, cara, se eles quisessem aparecer mesmo, se a intenção fosse chamar atenção, pô, vai lá e pôs o disco no meio da casa branca. É. Acabou, né? Acabou, todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo e já era. Eu acho que ele, eu sou a favor disso aí. Tem que jogar pro ventilador mesmo. É. E esses casos, tipo, Operação Prato, Colares, cara, que tu vai numa ilha, lá no meio, lá do fim do mundo, pega o pescador e vai tirar sangue do pescador. Morreu gente lá, né? Então, tipo, não é um caso pequeno, só que ninguém conhece. As naves fazem isso, tá? Elas soltam um raio, tira sangue. Esse relatório da Força Aérea Brasileira, que a gente tava falando da galera do alto escalão. A galera atira nos OVNIs, velho. Não atirem nos OVNIs. Não é zoeira, cara. Aconteceu isso recentemente de um indígena estar num podcast, que é o... Se Podcast. Se Podcast, sim. Caralho. Maneiro. Maneiro, né? E aí ele fala, cara, que assim, pros indígenas, aquilo é uma coisa natural. Eles metem barra, normal, tão caçando. Flash. Não, é uma nave. Não, é um bagulho natural. Pega, vamos comer, vamos pegar normal. Na pedrada, né? Só que, cara, você atirar no negócio é complicado. Se for mesmo uma civilização extraterrestre, nós recomendamos que você não atire nela, né? Se for um grande vagalume, tudo bem. Pô, mas esses porra tão atirando na gente, tirando nosso sangue, pô. Porra, mas qual tecnologia eles têm, né? É melhor a gente ficar amigo deles, como você falou aqui da Rati. É, acho que o primeiro passo é ficar amigo deles mesmo, assim. Esse lance de tirar sangue à distância... Cara, você tem muita cara de calzada. Cara, é... Não, é que é tão... É uma tecnologia tão distante. É tão distante que é difícil acreditar. Segundo a médica que cuidou dessas pessoas, não era sangue. Na visão da vítima, parecia que era. Eles chamavam o... O chupa-chupa, lá na ilha de Colares, né? Que era um negócio que vinha do céu. Alguns diziam que era o diabo. Enfim, tinha todo tipo de crença do negócio. E vinha uma luz que vinha no peito, quase sempre das mulheres. Era uma luz, um laser. Parecia um laser que hoje a gente tem como laser, mas em 77, em colares, ninguém sabia o que era um laser. E vinha no peito e tirava algo do... Glóbulos, alguma coisa do sangue. Uma amostra. O que o médico falou? E ela falou que deixava eles anêmicos. Tirava a força das pessoas. E a maioria caía, desmaiava. Dois morreram por choque. Eles ficaram duros. De medo, talvez? De medo. Ela falou que era a morte por medo. Um pescador dentro do barco e alguém no meio da rua que foi atacado na noite. Isso tem tudo relatório, oficial, tem autópsia, enfim. Tudo rigorosamente pesquisado pela Força Aérea. E ela falou que eles vinham e pegavam a maioria das mulheres. Lá no meio de uma ilha do nada, pra fazer o quê? Pra mim, isso é laboratório, velho. Mas assim, se a gente mesmo como humanidade reconhecesse uma outra raça, seria normal a gente fazer teste pra descobrir, pesquisar como é que funciona, como é que é o sistema digestivo. Não é uma questão de pesquisa. Eu acho que eles talvez não estariam fazendo mal nisso. Mas a gente já disponibilizou muitos recursos, o próprio Brasil, como na Operação Prato. O exército pesquisou isso. E esse caso, que é um dos casos ufológicos mais conhecidos, o responsável, ele era o o capitão, o almirante. Ele tem uma história muito interessante, porque ele foi crente e voltou acreditando. Ele realmente encontrou naves, ele viu luzes. O relator foi atingido por um foco de luz azulada, sofrendo efeitos físicos. Da cauda do OVNI saiam faíscas multicoloridas. Não percebeu o ruído. Caralho. Esse é o relatório da Força Aérea Brasileira, do Sindacta, de 77, velho. Eu tô dizendo que assim... Isso foi liberado faz tempo? Sim. Esse é um programa... Isso é vazado ou é liberado? Não, ele foi... Conseguiram a revista UFO, que é a maior revista de ufologia do Brasil, eles fizeram liberdade de formação já em 2008, que era uma pressão com um abaixo assinado pra conseguir documentos da Operação Prato, que pra mim é a maior operação até hoje registrada no mundo sobre discos voadores, né? E eles conseguiram vários documentos. A única coisa foi as fotos e vídeos que eles não conseguiram tantas. Mas tem umas, até passei aí pra galera pra colocar na TV aí. Sobre a Operação Prato. Sobre a Operação Prato. Que é o lance lá de Varginha. Não, não. Essa é de 77, lá em Colares, Pará. Ah! Essa é onde é que o capitão veio a público em 97, falou e meses depois foi encontrado morto, né? Eu tenho vídeo na internet do capitão falando que ele foi sem acreditar, um cara totalmente cético do exército e voltou acreditando que ele teve contato. Ele falou, eu cheguei lá e eu só acredito se o negócio descer pra mim. No último dia o negócio desceu, deu ver na janelinha um ser dentro e ele falou, cara, na minha casa tem acontecido coisas estranhas. Eu tô tomando café, as portas abrem, as coisas caem. Ele falou, eu fui implantado, eu tenho um chip aqui na minha... um cara do exército que foi descrente ao negócio. Ele morreu, se matou pouco tempo depois desse vídeo que tá na internet. E se você pensar que existem pessoas hoje no Brasil de alta patente que sabem sobre o que tá acontecendo, só que devem ter o cu na mão. Porque a gente tá falando de segurança planetária. A gente tá falando de um assunto que é segurança planetária. Esses caras vão abrir o bico de uma coisa... é assim, o Obama, todo mundo passa fininho nessa história. Porque a gente vai... E você não tem medo de tomar uma dura não, né? Pai, eu tô aqui fazendo o meu papel, cara. Tô aqui seguindo o Flow, não é o nome do programa? Ah, é. Chegou um documento. Vocês me convidaram, eu tô aí, velho. E eu não tenho nada a ver com isso, não. Tô estudando nada não. Tô ajudando eles aí, ó. Tinha que tirar sangue, tira do toro. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Tchau.